E finalmente chegou o momento de fazer o grande vídeo de estatísticas do ano de 2017. Eu ainda não sei se vou conseguir pôr algumas destes números no ecrã. Vamos ver. Eu estou, tal como no vídeo anterior, eu estou a gravar neste sítio para conseguir ver o meu computador e ser mais fácil de estar a ler as informações que tenho e estar-vos a falar delas. Portanto, vamos começar por o total de livros que eu li. Eu li o total de 155 livros, 12 novelas e 148 contos. E vocês devem ter ouvido há uns dias a dizer que eu li mais este conto porque fazia os 150. Na verdade, eu depois estive a olhar bem para a minha lista de contos e havia dois livros que eu tinha marcado... Dois livros não, dois... Duas novelas que eu tinha marcado como contos e que eram novelas. Portanto, eu tive que pô-los na secção das novelas e retirar da secção de contos. Por isso mesmo, terminei com 148, que também é um número espetacular. Se me dissessem no início do ano que iria ler tantos contos, eu provavelmente não acreditava. Mas aqui estamos no final... no final não, já depois do ano acabado. E foram estes contos que eu li. Em termos de páginas, li 41.000 páginas, 960. Eu vou tentar pôr o quadro em que vos mostro todos os meses e depois irei ter... Aquilo vai estar com o BNC. B é Books and Novelas C Contos. Isto, há coisas que estão em inglês e outras que estão em português. Don't ask why. A minha cabeça às vezes funciona assim de uma maneira um bocado estranha. Em média, li 13 livros por mês. O mês em que li menos livros foi em Março, li 9 livros. E o mês em que li mais livros foi em Junho, em que li 19 livros. Já agora podia ter lido mais um e ser 20. E ser assim o número mais redondinho. Mas não. Em termos de novelas, em média li uma por mês. Mas depois se vocês forem olhar para o quadro não tem nada a ver com isso. Em média é uma por mês porque eu efetivamente li 12. E os meses em que li menos, li 0 novelas. E os meses em que li mais, li 3 novelas. Em termos de contos, as coisas também foram bastante disparas. Em média li 12 contos por mês. Nos meses em que li menos, portanto houve meses em que não li nenhum contos. Não foram muitos, mas ainda foram 1, 2, 3. Há um mês em que apenas li um conto. E nos meses em que li mais contos, li 43. E o segundo em que li mais foi 41. Que foi outubro e novembro. Nem quando fiz o abril, quantos mil foi o mês em que li mais contos. O que é curioso. Em termos de média de páginas, li em média de 3.497 páginas por mês. Mas também, se forem olhar depois para o quadro, o mês em que li menos, li 1.898 páginas. E que não foi o mês em que li menos livros. E o mês em que li mais, li 5.592. Mas, normalmente, aquilo que li foi mesmo entre as 2.000 e as 3.000 páginas. Isto, em termos de média de página por dia, dá à volta de 115 páginas por dia. Mas, como eu já vos disse em vídeos anteriores, há dias em que eu não leio. E passam-se dias sem ler. Aliás, um exemplo foi a primeira quinzena de dezembro, em que eu li alguma coisa durante a primeira quinzena, mas foi uma quinzena em que não li quase praticamente nada. Li 110 livros. E, quando digo livros, são livros físicos. Eu não estou aqui, não contabilizei. Por acaso, foi pena não ter contabilizado. Se eram meus ou se eram emprestados. Mas, pronto. Li 15 audiobooks. Alguns dos audiobooks que eu li, eu tinha a versão física. Mas, houve uma parte do livro que li em audiobook. Li 30 e-books. E, cheguei ao final do ano com 18 releituras. Entretanto, entre o vídeo que fiz sobre releituras e, agora, li mais ou reli mais dois livros. Também estive a registrar se os livros... Portanto, quando é que os livros tinham sido comprados. Porque, um dos desafios que eu fiz, estava relacionado com esta coisa de se os livros que eu tinha lido, se disseram livros que eu já tinha neste ano. E, por isso mesmo, foi uma coisa que eu estive a registrar. Li 12 livros emprestados. 42 livros não físicos. 15 livros que foram comprados antes de 2014. Um livro comprado em 2014. 7 livros comprados em 2015. 43 livros comprados em 2016. E 35 de 2017. Portanto, ler o que estava nas estantes até nem correu assim tão mal quanto isso. Em termos de língua, li 116 livros em inglês e 39 em português. Portanto, aquela coisa de ler muitos livros em inglês... E é normal, porque uma parte dos livros que eu compro neste momento também são em inglês, por isso. Eu dividi a data de publicação de... E a outra tabela que eu, se calhar, vou tentar também mostrar aqui no ecrã. É, portanto, a data de publicação de livros versus, depois, também, a data de publicação de contos. Portanto, eu registrei sempre a data da primeira publicação dos livros e dos contos. Dos contos, às vezes, nem sempre era possível saber exatamente a data da sua primeira publicação, mas eu tentei sempre ir à procura disso. Por isso, em termos de livros, eu li 10 livros do século XIX. Li 63 livros publicados no século XX. 82 livros publicados no século XXI. Sendo que, dentro do século XXI, o período de tempo de onde li mais livros foi entre 2010 e 2015. Já em termos de contos e novelas, que eu acabei por pô-los juntos, li 5 do século XVIII, 34 do século XIX, 83 do século XX e 38 do século XXI. O que eu achei muito interessante, aliás, uma parte ainda mais estranha é ter lido 32 contos publicados nos anos 70. Um número, assim, vindo um bocadinho do nada. Particularmente, nem é uma década que me chama muita atenção, mas achei interessante este facto. Vamos falar de géneros. Em termos de géneros, também houve aqui muita diversidade. Eu vou começar desde o género que li mais, para o género que li menos. Portanto, como já vos tinha dito também num vídeo anterior, li 50 livros de banda desenhada. E, nesta coisa da banda desenhada, estou em 6 graphic novels também, porque, para mim, tudo é banda desenhada. Depois, li 18 livros de fantasia. Portanto, a minha intenção era ler... Fantasias, não me recordo se eram por... Um por mês, talvez? Li mais, mas também alguns deles foram releituras. Li 14 clássicos, criei ler 6, li mais do dobro. Foi bom, aliás, tem sido bom ler clássicos ao meu ritmo, quando me apetece, e acabei por ler mais do que estava à espera. Li 17 policiais, o objetivo também era ler um por mês, portanto, li mais. Não li tantos policiais como tinha lido no ano anterior, mas houve aqui uma altura em que não apeteceu continuar com as séries que tinha, e os stand-alones que tinha também não me apetecia ler. Me apetece, uma pessoa mete-se em mil e um projetos e não dá para ler tudo. Li 10 livros de horror, que era um tema que era um género que eu nem tinha pensado quando fiz os meus objetivos, no início do ano passado, mas que eu tenho sido, talvez, dos géneros em que eu tenho investido mais, em termos de livros, mas não me tenho lido tanto como outros géneros. Li 7 livros infantis, 6 livros de ficção histórica, alguns deles romances históricos, 6 livros de contos, e 6 livros de antelogias de contos, que são coisas diferentes, 8 livros de não-ficção, olha, este já foi dito fora de ordem, não interessa, 4 livros de ficção não-específica, 3 livros de true crime, portanto, não-ficção, true crime, 4 romances, 1 livro de ficção científica, e 1 livro de poesia, que, por acaso, foi muito bom. Como podem ver, foi, assim, um ano com géneros muito dispares, mas é assim que eu gosto de ler, eu não gosto de estar sempre a ler a mesma coisa, acho isso extremamente aborrecido, e eu aborreço-me com facilidade, portanto, Nauron vive a ser na terra dos aborrecidos, mas esta história não tem nada a ver com ser aborrecer-me facilmente. Alguém conhece a história de porquê que Torres é a terra dos aborrecidos? Digam-me nos comentários. Depois, é que vamos falar a seguir. Vamos falar do número de páginas. Ou seja, eu estive a ver se os meus livros, portanto, não é em média, isto não é em média das páginas, isto é quantos livros li com x número de páginas, porque isto também foi uma maneira de eu ver quantos calhamaços eu tinha lido. Portanto, li 18 livros com menos de 100 páginas. Depois, aquilo que li mais, e vou tentar pôr também este quadro aqui para vocês acompanharem, foram livros que tinham entre 100 a 199 páginas. li 56 livros deste também. A minha parte deles foram as bandas de senhada. Por acaso é interessante porque eu achava que não li livros tão pequenos, e pronto, foi assim que eu li muitos livros este ano. Depois, entre as 200 e 299, li 34 livros, 18 livros com as páginas entre as 300 e as 399, 9 das 400 e 499, 9 livros entre as 500 e as 599, que deixou-me bastante surpreendida, porque eu não estava à espera de ler assim tantos livros, 2 livros com entre as 600 e as 699, 5, 5 livros entre as 700 e as 799, 1 livro entre as 800 e 899, 1 livro entre as 900 e 999, e 2 livros com mais de 1000 páginas. No total, li 20 calhamaços. Eu queria ler 6 apenas, li 20, muito bom. E deixou-me surpreendida, porque normalmente começo a olhar para livros assim muito grandes, e vir a pensar, não, não vou ler agora. E li, incluindo 2 com mais de 1000 páginas. Portanto, não sei porque é que estou a deixar os outros livros calhamaços nestantes. Vamos falar de estrelas e das pontuações. Ora, eu fiz exatamente a mesma coisa de separar a pontuação que dei aos livros e a pontuação que dei aos contos e novelas. Que juntei novamente os contos e as novelas, porque as novelas, como foram só 12, não fazia sentido ter uma tabela só para elas. Então vamos primeiro aos livros. A pontuação mais pequena que dei foi de 2 estrelas e meia e a maior que dei foram as 5 estrelas. Dei 2 estrelas e meia apenas a um livro, porque não gostei da experiência de leitura. Não é o conteúdo do livro, foi mesmo a experiência que não gostei. E foi, por acaso, foi um audiobook. Dei 3 estrelas a 4 livros. 3 estrelas e meia a 11 livros. A pontuação que eu dei mais foi 4 estrelas a 63 livros. A 4 estrelas e meia dei a 34. E a 42 livros dei 5 estrelas. O que é... é bastante. Eu sei que sou muito generosa a dar estrelas, mas algo também houve aqui... Quer dizer, eu fiz 18 releituras e algumas destas releituras eram livros de 5 estrelas. Portanto, também... Há que considerar estas coisas. Depois, em termos de conto, os contos foram das 2 estrelas às 5 estrelas. Dei 2 estrelas a um conto, 2 estrelas e meia a outro. A 19 contos dei 3 estrelas. 3 estrelas e meia dei a 17. Depois, novamente, aqueles que... Portanto, aquilo que dei mais foram as 4 estrelas em que dei a 70. Dei 4 estrelas e meia a 28. E apenas 24 contos receberam as 5 estrelas. Portanto, já há aqui uma grande diferença em relação aos livros, que também achei interessante. E agora vamos falar de autores. Eu li 142 autores. Este número também é maior porque há livros que têm mais do que um autor e eu contabilizei os 2 autores. Li em termos de... Eu fiz também a divisão entre o sexo dos autores e a nacionalidade dos autores. E também fiz uma tabela com aquele... Para ver que autores é que eu tinha lido mais ou que tinha repetido leituras. Portanto, vamos começar pelo sexo dos autores. Li 88 autores do sexo masculino, 47 do sexo feminino, um em que... um livro em que tinha... que foi escrito por autores de ambos os sexos e 6 não havia definição. Aliás, alguns eu acho que nem se sabia quem era o autor. Isto foi mais os contos. Porque eu contabilizei... Nesta parte eu contabilizei tanto contos e livros juntos. Li 87 sim, 87 novos autores para mim que é muito interessante e destes 87 descobri autores muito interessantes que quero continuar a ler. Isto é terrível porque uma pessoa a descobri um novo autor agora quero ler tudo deste autor. E depois em vez de ir despachando livros não, cabe-o para acrescentar mais livros. Então vamos às nacionalidades. Vou também dizer da maior para o menor e não é surpresa nenhuma que li que tenha lido mais livros de autores americanos. Também tem sido aquilo que tenho transmitido ao longo dos meses nas minhas leituras do mês. Portanto, li 52 autores americanos, um para casa semana do ano, li 31 autores ingleses, 15 irlandeses e isto foi porque li um conto que tinha 12 contos de... um conto não, uma antologia que tinha 12 contos diferentes de autores irlandeses. Li 6 autores portugueses, 6 que não sabia a nacionalidade, 4 autores franceses, 4 suecos, 3 italianos, 3 argentinos, o que é um bocadinho surpreendente. Normalmente não costumo ler coisas... Muitas coisas da América do Sul, 2 autores canadianos, 2 escoceses e a seguir todos... todos os outros que eu vou dizer a seguir e foi apenas um. Portanto, um australiano, um alemão, um israelita, um norueguês, uma autora de Nova Zelândia, que é de Juliette na Lilian, já agora, uma autora da República Dominicana, um autor russo, que foi o único colega ao gol, por isto alguns deles aceito cor, um autor chileno, uma autora filipina, uma autora dinamarquesa e do qual eu vou ler mais coisas, uma autora peruana, uma autora iraniana, um autor espanhol e um autor dalga. Portanto, até aqui houve bastante diversidade. Depois, autores que li mais do que uma vez. Portanto, houve 4 autores que li 6 vezes. Portanto, li 6 livros. 3 deles, obviamente, são banda desenhada. Portanto, um deles é o Jeff Lemire, com a banda desenhada Sweet Tooth. Depois, o outro é o Mike Minola, que é um dos meus autores de banda desenhada preferidos. A outra é a Noelle Stevenson e, por último, o Terry Pratchett, que também não é surpresa nenhuma. Li de outros 3 autores, li 5 livros, 2 deles, novamente, são banda desenhada. Portanto, li 5 livros do Frank Miller, série Sim City, li 5 livros do Neil Gaiman, alguns deles de banda desenhada, outros não, e, por último, li 5 contos, mas como os tenho em livros separados, contam como 5, o do Nicolai Gogol. De mais 5 autores, li 4 vezes. Portanto, o primeiro são Anónimos e foram contos. Depois, o Filipe Melo e Ruan Cavier li banda desenhada e contam como 2 autores, porque, como eu já vos disse, apesar de serem 2 autores, eu não os conto como 1 unidade. Apesar destes quais se poderia contar com 1 unidade, porque estes livros foram todos feitos por esta dupla. Li 4 livros do Garth Nix com a série Abhorsen e li 4 livros do Lemony Snicket, a série Unfortunate Events, a series of Unfortunate Events. Depois, tive vários autores que li 3 livros, uma delas que li pela primeira vez foi Anne Rule, que é um livro de True Crime, livro não, 3 livros de True Crime, li 3 livros do Brandon Sanderson, todos da série Mistborn, li 3 livros do Brian Hill e Isaac Goodhart, que ambos são banda desenhada, li também da dupla Colin Bunn e Tyler Crook, 3 livros, que é a série que eu gosto bastante de Harrow County, depois, Garth Ennis e Steve Dillon, também banda desenhada, que é o Preacher, The Preacher, li 3 livros do Tolkien, porque eu li duas vezes O Senhor dos Anéis e li uma vez o Hobbit, ou melhor, reli ambos os livros, li 3 livros da Jan Campbell, li 3 livros do Joe Hill e Gabriel Rodrigues, que também é banda desenhada, a série é... Agora não lembro o nome dela, se eu depois me lembrar da escrita, li 3 livros da minha querida Nora Roberts e 3 livros do Sr. Stephen King. Depois, ainda tive alguns autores em que li apenas duas vezes e alguns deles também são autores que são muito regulares aqui no meu canal, li 2 livros do Lovecraft ou li 2 vezes Lovecraft porque li... não estou a contar um livro que tinha vários contos portanto li em 2 livros diferentes para explicar porque é que é 2 vezes li James Patterson que normalmente é policiais Joe Nesbo policiais Joyce Carol Oates eu li um livro inteiro dela e depois ela apareceu num outro livro e por si mesmo também conta 2 vezes li 2 livros ou melhor, reli 2 livros da Juliette Marillier li 2 livros do Robert Louis Stevenson e li 2 livros da minha querida Selma Lagerlof e foram estes assim os autores que eu repeti as leituras vamos falar de assim uma forma muito breve de compras e eu não vou entrar em grandes detalhes aqui mas ainda vou vos dizer algumas coisas eu neste ano comprei 179 livros o que é ainda mais ridículo do que ler mais de 150 livros não vos vou dizer quanto é que gastei mas vocês sabem que eu comprei muitos livros em segunda mão apesar de não terem nada a ver com isso mas o livro mais barato isto é a única coisa que eu vou vos dizer em termos de preços o livro mais barato ou os mais baratos foram 2,82 euros que é um preço fantástico por mim comprava todos os livros neste preço o livro mais caro foi 20 euros e 13 cêntimos e por acaso foi o livro do Ray Bradbury em que tem uma série de contos e é uma edição de Everyman's Library portanto também não é uma edição qualquer o mês em que comprei mais livros foi em novembro e o mês em que comprei menos foi em janeiro estava ali toda entusiasmada por não gastar dinheiro mas depois entusiasmada ao longo do ano a coisa descambou o mínimo que comprei foram 7 livros e o máximo que comprei foram 31 que é assim quase um livro por dia que é pronto a rapariga passou-se e comprou livros a mais história da minha vida eu tenho alguns livros que decidi que quero reler e é esses livros que eu vos quero falar ainda portanto são 6 livros que eu gostava de reler no futuro o primeiro é o The Man in the High Castle do Philip K. Dick que é uma mix eu aqui porque era ficção científica mas não é ficção científica isto é romance histórico mas com história alternativa uma coisa assim um bocado estranha eu gostei do livro mas a maneira como está escrito é ligeiramente confuso e eu gostava de voltar a ler gostava de reler também o Casas Assombradas da Lynn Tillman que eu gostei bastante gostava de reler o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury que também gostei o poema The Mirror of Love do Alan Moore e José Villarrubia que me foi emprestado pela Cristina do canal Books and Beers gostava de reler o livro The Beginnings of the World In the Middle of the Night da Jan Campbell que foi talvez um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha estante e que foram comprados este ano gostava de reler o Traço do Giz de Miguel Lange Prado que foi um livro que eu li agora recentemente e adorei e quero ler mais Miguel Lange Prado e agora por último a última coisa que eu vou vos dizer são livros ou contos que ainda penso neles alguns deles já li há mais tempo outros nem por isso ou descrito mais recentemente o primeiro livro o primeiro por acaso é um livro é o Traço do Giz do Miguel Lange Prado depois a biografia Shirley Jackson A Rather Haunted Life da Ruth Franklin a novela A Princesa do D.H. Lawrence que a primeira vez que quando eu li não lhe achei muita piada no entanto entretanto não me esqueci do livro lembrei-me dele várias vezes e acabei por mudar-lhe a pontuação no Goodread inicialmente era 13 e qualquer coisa e eu acabei por passá-la para 4 As Casas Assombradas da Lynn Tillman o Shaking Hands with Death do Terry Pratchett que é uma coisa que ele escreveu de não-ficção o A Movable Feast do Ernest Hemingway também não-ficção a novela The Library Policeman do Stephen King que faz parte do Four Past Midnight o livro depois alguns contos que por acaso são também do Stephen King I Am The Doorway que é de ficção científica e que me fez arrepiar The Boogeyman que eu achei fantástico o Quitters Inc que também adorei e por último uma história que poderia ser um bom trailer The Man Who Loves Flowers estes todos são do Stephen King depois de um conto de John Campbell Aunt Libby's Coffin Hotel que eu achei imensa piada o conto The Monkey da Isaac Dineson aquela autora dinamarquesa que eu já falei algumas vezes neste vídeo o Clyde da Eudora Welty e If You Touch My Heart da Isabel Allende que dava digo-se isto dava um filme brutal um filme não é de thriller mas um filme tipo suspense com raptos uma história de amor assim muito estranha pá, tem tudo este conto não é muito grande mas tem de tudo aliás tomara muita gente conseguir escrever em tão pouco espaço assim bem, eu já tinha este vídeo todo gravado quando lembrei que me tinha esquecido de dizer algumas coisas extremamente importantes e uma delas foi falar nos projetos em que participei ao longo de 2017 e que foram muitos aliás eu não tinha noção que tinham sido tantos eu no total participei em 25 projetos e é que eu disse que eu vos vou falar não se eles foram bem sucedidos ou não mas apenas os nomes e não vou dizer por nenhuma ordem específica porque eu não escrevi cronologicamente os projetos que participei portanto no final do ano é que andei à procura de todos os projetos que participei se me tiver esquecido de algum I'm sorry a cabeça não dá para tudo então vamos a isso participei no All 72 participei no Clube dos Clássicos Vivos participei no Desafio Abaixo a Pilha 2017 participei no Book Bingo Leituras ao Sol Leituras do Holocausto 2 Christmas in the Books 2017 participei no September Thrills na ML Outono Inverno 2017 e na ML Verão 2017 participei na Maratona Fim de Semana Leit Como Estiveres participei na Xmas Aton na Carnaval Aton na Spookaton na Celtic Aton não tenho a certeza se participei mas acho que sim e na Darkaton participei no projeto Hashtag Adaptações participei no Março Feminino no Histórico Apesar de ter só participado uma vez com muita pera minha mas lá está não dá para tudo participei no Victober no Outubro Victoriano e no Outubro Gótico e por último criei dois projetos o Abril Contos Mil e o Ano Histórias participei também ainda num outro projeto que foram dois desafios fotográficos no Instagram que eu não vou tentar dizer hashtag vou pô-los no ecrã espero não me esquecer que foram ambos organizados pela Rita Faria do canal The Bookmark Uma outra coisa que eu também me esqueci inicialmente de falar foi que eu estive a olhar para o meu canal e a ver a quantidade de opiniões que fiz ao longo de 2017 e eu achei que cheguei à conclusão que não foram muitas portanto eu fiz várias opiniões mas ou eram nas leituras da semana que foram os vídeos que eu fiz no início do ano e depois acabei por abandonar com alguma pena porque eu gostava bastante de fazer este vídeo mas é difícil às vezes porque eu não gravo apesar de pôr vídeos dois vídeos por semana mais coisa menos coisa nem sempre gravo os vídeos todas as semanas nem sempre tenho tempo para o fazer dessa maneira é mais fácil gravar vários vídeos e depois editar e ir colocando e por isso mesmo esta coisa de as leituras da semana deixou de fazer sentido porque havia ali um deadline que nem sempre eu conseguia cumprir e acabei por desistir desta ideia neste momento estou a fazer os vlogs de leitura os vlogs mensais e acaba por ser uma maneira de partilhar isso mas de uma maneira ligeiramente diferente vocês só vêem depois do método ter acabado mas é uma maneira de eu ir partilhando o que estou a ler o que é que estou a sentir nas leituras etc etc eu fiz algumas opiniões aliás o mês de janeiro tenho um vídeo das leituras do mês de janeiro tenho um vídeo de 40 minutos que é assim tipo porque é que tem paciência para me ouvir 40 minutos e que na altura eu realmente fiz a opinião de alguns livros que eu li todos juntos mas acaba por tornar os vídeos muito longos e eu não gosto de fazer vídeos muito longos porque depois são mais chatos de editar são mais chatos de fazer upload são mais chatos de renderizar quando depois de serem editados e por isso mesmo se forem um bocadinho mais curtos são mais fáceis de lidar com antes o que é que eu comecei a fazer algumas opiniões dava quando falava brevemente dos livros e portanto houve muitos livros que eu não fiz uma opinião separada e há livros que eu acho que não vale a pena ter a fazer uma opinião separada ou eu não tenho nada a dizer ou não tenho mais nada a acrescentar aquilo que já foi dito são os livros ou então são livros que eu acho que não têm grande interesse a partilhar ok são opiniões mas houve realmente livros que eu fiz opiniões fiz apenas 16 vídeos de opinião nem todos são separados porque houve uns na altura de outubro que eu fiz dois livros por vídeo e era também um bocadinho gostava também de saber a vossa opinião como é que preferem por exemplo eu já cheguei a fazer por exemplo séries inteiras por exemplo a tetralogia do Hannibal Lecter fiz a opinião toda em conjunto fiz também uma semana não um mês com Juliette Marilia em que fiz um vídeo para cada uma das séries que eu já li da autora e em que pronto fazia a opinião da série mas depois também tenho por exemplo o livro do Pinto e Silvio de Dona Tart em que fiz a opinião sozinha do Crow Girl praticamente não vale a pena contarmos com ele porque foi uma opinião muito mal feita porque eu não vos queria dar spoilers mas por exemplo Dogman Don't Say Pizza Boy foi uma é também uma série depois os dois os livros que eu fiz a opinião em conjunto The Bad Seed do William March e o Terror que eu agora não lembro de quem é o livro e o Dr. Jacqueline Mr. Hyde do Turn of the Screw que também fiz a opinião em conjunto estes livros eu acho que fazia algum sentido fazer a opinião deles em conjunto mas por exemplo há outros livros que eu acho que não faz sentido nenhum fazer a opinião em conjunto pelo menos é isso que eu sinto mas gostava de saber a vossa opinião vocês preferem soltos várias opiniões num vídeo como é que preferem ver digam-me porque uma das coisas que não faz parte das minhas resoluções porque eu ainda não tinha olhado para trás a pensar nestas coisas mas uma das coisas que eu quero trazer mais para o canal em 2018 são opiniões porque eu acho que faz sentido alguns livros não todos obviamente ter um dar algum tempo para falar sobre o livro e eu espero em janeiro trazer várias opiniões porque estão em atraso de livros que alguns deles que eu li ainda em novembro ou em outubro já não sei já foram há tanto tempo que eu já nem lembro quando é que os li e pronto era isto acho que agora sim dou o vídeo por terminado e espero que tenham gostado deste longo mas mesmo muito longo vídeo penso que o vídeo quando acabei de gravar deve ter à volta de 40 minutos vamos ver se eu consigo reduzir isto um bocadinho porque como eu estava a dizer 40 minutos é demais espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo e E aí